Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida desse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Bora falar agora sobre o Alisson, volante que fez enorme sucesso com a camisa da Ponte Preta. Quero contar com exclusividade que o Alisson será jogador do Cruzeiro. Já acertou um contrato de três temporadas. Por que o anúncio ainda não pode ser feito? Porque o Alisson só aguarda a confirmação da justiça em relação à rescisão do contrato com a Ponte. Ele entrou durante a última semana com um processo contra a Ponte por causa do não pagamento de fundo de garantia e de salários atrasados. Uma curiosidade, a Ponte no mês de setembro aumentou os salários do Alisson de 30 para 70 mil reais mensais. O problema é que a Ponte continuou bancando os 30 mil, se esquecendo dos outros 40 mil. Para completar o fundo de garantia também não foi recolhido. O Alisson entrou com um processo na justiça. A justiça deu 48 horas ao Cruzeiro para que se manifeste em relação aos salários. Como não deve haver a confirmação do pagamento, afinal de contas ele não existiu. O Alisson vai ter a liberação e já tem um acordo verbal com o Cruzeiro. Contrato de três temporadas, salário de 150 mil reais por mês. O Alisson vai deixar 40% do valor de uma venda futura ao Cruzeiro. O restante vai ficar dividido entre ele e o pessoal do Atletique, que também o representa. Muito bom jogador. Foi recentemente especulado no Flamengo e no Atlético Paranense o negócio só não avançou, porque a Ponte pedia 20 milhões de reais para a negociação. Contei para vocês nesse sábado, antes mesmo do acordo com o Alisson, que o Cruzeiro já havia se acertado com o Christian, um volante que pertence ao Atlético Paranense, empréstimo de uma temporada excelente jogador. Na temporada de 2021 foi titular absoluto. Em 2022 conviveu com problemas por conta de uma artroscopia, mas já está 100% recuperado. Para falar sobre reforço do Cruzeiro, então só dar uma atualizada rápida sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro fechou o empréstimo do Christian. O Christian é um volante de 21 anos de idade, muito bom jogador, que pertence ao Atlético Paranense, empréstimo de graça por uma temporada. Se o Cruzeiro quiser ficar com o jogador, precisa comprar o depois em definitivo. O Cruzeiro tem um acordo verbal com o Alisson, o volante que fez sucesso na Ponte Preta, contrato de 3 anos. A ideia é assinar esse contrato na segunda-feira. Para isso, antes, o Cruzeiro vai precisar contar com a ajuda da Justiça de Campinas. O Alisson entrou na Justiça contra a Ponte, alegando salários atrasados, alegando a falta de recolhimento do fundo de garantia. Conseguindo a liberação e assina com o Cruzeiro. Além disso, o Matheus da Voz está indo para o Cruzeiro, o Matheus Itaú já fechou e o Raul Gustavo será emprestado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Legenda Adriana Zanotto